Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é do burnout definitivo que a gente gravou com o Treino 70Z. Na verdade o Renê que fez o burnout, a gente gravou, mas esse vídeo na verdade foi para o canal do Renê. O Renê postou no Instagram, mas também postou no canal dele aqui no YouTube. Então você pode se inscrever aí no canal, vai estar na descrição o link do canal dele. Você que conhece o Renê, a galera pede bastante para ele trazer conteúdos aí no YouTube. Também a gente fez, ajudou ele a produzir esse conteúdo aqui para o canal do YouTube e estamos postando esse vídeo agora para vocês aqui no nosso canal também. Então curte o vídeo, acompanha aí. Esse burnout ficou muito top, muito da hora. Vocês vão ver e se inscreve lá no canal do Renê também, beleza? A gente vai trazer mais vídeos assim com esses carros para vocês aqui no CaldeGaragem e também lá no canal dele. Beleza galera? Vamos lá para o vídeo então, valeu! E aí galera, beleza? Chegou a hora então de a gente fazer o teste final do burnout desse Treino 70Z Nismo. Fizemos algumas tentativas na semana passada, mas a gente acabou apanhando um pouco do sistema eletrônico do carro porque mesmo com o controle de estabilidade desligado através desse botão aqui do painel, a gente percebeu que o sistema ainda continua operando. Aí então eu levei o carro para o meu amigo Josué Soldeira, da Soldeira Power Station e ele desenvolveu esse sistema aqui com quatro botões que desabilitam por completo esses sistemas. O primeiro aqui desabilita o controle de estabilidade, já acendeu lá no painel. O segundo desabilita o sistema de freios ABS e esses dois aqui fazem com que o módulo do carro não perceba que a gente pisa no freio ao mesmo tempo que está acelerando. E aí ele não corta a potência do motor. Então vamos lá, vamos botar tudo isso em prática, que esses dois pneus que estão aí na traseira foram muito guerreiros, foram muito parceiros, mas chegou a hora deles irem embora e eu quero que eles tenham um fim digno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Agora foi. Show.